Você já sabe o que aconteceu com o Meia Hernanes? Hernanes ficou conhecido no futebol brasileiro pela grande identificação que criou com a torcida do São Paulo, tendo sido bicampeão brasileiro na sua primeira passagem pelo clube e tendo salvado o tricolor do rebaixamento no seu retorno em 2017. Em maio de 2022, Hernanes anunciou sua aposentadoria aos 36 anos. Na época, ele pendurou as chuteiras com o discurso de que não sentia mais que estava fazendo a diferença. Um ano após ter deixado o futebol, Hernanes tem várias empresas, tendo até a sua própria marca de vinhos e nos últimos meses começou a dar treinos para crianças. Para a surpresa de todos, Hernanes retornou aos gramados profissionalmente na semana passada aos 38 anos pelo Salé, um time da sétima divisão do futebol italiano. Ele inclusive marcou o gol da vitória do time logo na sua reestreia e comemorou com o seu tradicional mortal.